Como provavelmente todo mundo aqui já sabe, ontem mesmo a gente teve o massacre, o atentado em Suzano, na Escola Estadual Raul Brasil. Como vocês muito bem já sabem, tivemos dois jovens que entraram e mataram diversos estudantes, membros da escola, trabalhadores honestos, e depois eles foram e cometeram um suicídio no mesmo evento. É com certeza uma tragédia, é um momento simplesmente horroroso para a nossa história, é uma daquelas notícias que a gente não gosta de trazer aqui para a Central, e que a gente não traria se não fosse pelos acontecimentos mais recentes, mas a grande realidade é que infelizmente a galera está utilizando um acontecimento horroroso desses novamente para tentar tacar a culpa em cima de alguém ou de alguma coisa. E de novo, mais uma vez, estão tentando tacar a culpa desse acontecimento, dessa tragédia, em cima do que? Em cima de videogame, sério, é tipo, muito tosco, muito escroto isso, mas é o que estão fazendo novamente, a gente já viu isso antes e está acontecendo de novo. E eu acho que nada mais válido que a gente ter um direito de resposta e tentar explicar e tentar defender que, tipo, não tem ligação, falar que videogame é responsável, causou, ajudou a causar os acontecimentos em Suzano. Então é justamente isso que a gente quer falar nesse vídeo. Olá galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, estou aqui com o Ait, e vamos tentar falar para vocês por que isso não tem nada a ver, né cara? É cara, e é um acontecimento triste para caramba, não queria estar fazendo esse vídeo contigo, sabe? As famílias devem estar, tipo, devastadas, tá ligado? Tipo, crianças, adolescentes inocentes, velho, tipo, perderam a vida inteira agora que tinha um futuro promissor. Enfim, cara, e essa questão de videogame não vem de agora, né Léo? Todo acontecimento, todo massacre que acontece, colocam a culpa na criança, no adolescente que matou, porque ele era jogador de jogo de tiro. Sei lá, jogou jogo de tiro, ele é violento, os jogos fazem a pessoa ficar violenta, e é por isso que ele vai lá e faz isso. Galera, isso é totalmente inaceitável, falar que é tudo culpa do videogame, sendo que a gente tem várias outras mídias, né? A gente tem filmes extremamente violentos, séries, novelas, então, claro, a gente vai dar a nossa opinião depois, Léo, fala aí da temática, dos acontecimentos, e depois a gente dá a opinião mais concreta. Bem, eu não vou ficar entrando em detalhes, acho que a mídia inteira já está falando, e mesmo que não tenham falado, eu nem quero falar sobre isso, mas várias pessoas morreram nesse atentado, essa dupla de jovens se invadiu a escola, matou diversas pessoas, se mataram, e, claro, com todo mundo cobrindo essa tragédia, né, alguém ia soltar alguma pérola, né? E quem soltou dessa vez foi o Morão, né? O vice-presidente da República, né? Grande representante da nossa pátria, disse, né, que ele culpa videogames pelo massacre em Suzano, basicamente. É basicamente isso que aconteceu. Foi ontem mesmo, né, que ele disse ao jornal Correio Brasiliense que, abre aspas, temos que entender o porquê disso estar acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil. Vemos essa garotada viciada em videogames violentos. Tenho netos e os vejo muitas vezes mergulhados nisso aí. Então ele tá, né, basicamente, seja direto ou indiretamente, opinião sua, whatever, relacionando, né, que videogame e essa violência, esses atentados, tem tudo a ver, né? Que a garotada fica mergulhada em game violento e aí vai lá e faz essas coisas, sabe? E, cara, quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo, sabe? Vários casos que a criança vai lá, faz alguma coisa, o jovem vai lá, faz alguma coisa e aí a repercussão da mídia é culpar um videogame porque ele tinha um jogo no quarto dele de vários e vários jogos que um deles era violento e aí automaticamente a criança tava sendo influenciada pelo joguinho virtual. Sério, é, o que mais me pesa é que não é nem a questão da própria mídia, sabe? Porque uma mídia vai lá e faz isso porque, claro, ela quer, sabe, atenção, ela quer culpar alguém. Agora, o vice-presidente, cara, sabe? O vice-presidente representa o país inteiro, sabe? E isso não é possível que isso represente a opinião das pessoas porque é uma opinião errada, uma opinião totalmente desinformada e um cara que tá numa posição dessas devia ter um pouco mais de estudo antes de falar umas coisas dessas, tá ligado? Devia ter um pouco mais de conhecimento da área antes de soltar umas pérola dessas. Porque isso não representa ninguém, esse tipo de argumento. É, a mídia tem concorrência, né, cara? O videogame é muito forte na internet, né? Hoje em dia tem aí YouTube, o YouTube Gaming é muito forte, streamers, né? Então o cara coloca a culpa, a mídia coloca a culpa no videogame, mas se esquece de falar de outras mídias, né? Como eu comentei. Por que a mídia não fala que é culpa do filme do Rambo? O cara chegou, matou todo mundo porque ele via Rambo. Ele era fã de Rambo. Será que é porque Rambo tá passando na televisão agora? Exatamente, né? Então aí é tranquilo, né? Aí não influenciou em nada. Aí é beleza, aí é de boa. É que a gente tem que colocar a realidade. Como você falou, essas mídias gostam de falar mal de videogame porque videogame é uma concorrência clara. Então, não se esqueçam. Quando uma mídia critica videogame, quando uma televisão tá falando mal do videogame, é porque eles querem aproveitar cada oportunidade pra atacar a culpa em alguém e aproveitar que é uma concorrência da televisão. Quanto menos crianças estão jogando videogame, mais crianças possivelmente estão vendo sessão da tarde. Então tem essa ligação. Mas a segunda ligação é a mais importante, na minha opinião, é a questão da desinformação. Quando a pessoa não sabe de alguma coisa, quando a pessoa não conhece, não tem um conhecimento sobre alguma coisa, ela tem todos os motivos pra temer aquilo. Então o que acontece? A população brasileira, em sua maioria, não consome videogame. A pessoa, o brasileiro povão, não sabe o que é um Fortnite, não sabe o que é um Call of Duty, um Battlefield. Não sabe o tamanho disso, né? Não. E aí quando ele ouve falar de um jogo chamado Assassin's Creed, que você joga como um assassino, a pessoa, a mãe, a dona de casa que não sabe nada sobre o mundo dos jogos, pensa que aquilo lá é uma influência negativa pro filho, porque o filho tá jogando como um assassino e vai matar um monte de pessoa no joguinho dele. Sendo que, sabe, tem toda uma proposta, tem uma história, tem uma questão de gameplay. Não é literalmente você ir lá e ficar matando pessoas por prazer e você, sabe, se deleitar com o sofrimento de um boneco 3D. Não, você tem, sabe, coisas que não tem absolutamente nada a ver com a violência. Assim como em um filme de ação, a violência no filme de ação é só um aspecto do filme. Você tem o protagonista, a história, as cenas legais, a música, e a violência acaba ocorrendo durante o filme. A mesma coisa é um jogo. A violência acaba ocorrendo no jogo. O tiroteio, o sangue, tudo isso acaba ocorrendo em um jogo, assim como ocorre em qualquer filme. A questão é que as pessoas não sabem sobre isso. As pessoas não jogam videogame. Então eles culpam o videogame por algo que, sabe, eles não tem mais o que culpar. Sendo que a grande realidade é que esses atentados, essas tragédias, não são por causa de um jogo, ou um filme, ou uma pessoa. Essas pessoas que cometem esses atos são pessoas que passaram a vida inteira delas com grandes problemas. Ou então que, sabe, só tiveram um dia ruim. Eu acho que você só precisa ter um dia ruim na sua vida pra, sabe, você fazer uma merda, uma grande merda, sabe. Só precisa, sabe, ter um divórcio, você precisa ter uma demissão, você precisa ter uma morte na família e você pode, sabe, seu chão cair. Cada uma pessoa vai, sabe, lidar com esses acontecimentos de uma maneira. Uma pessoa pode lidar, sabe, tipo, nossa, eu vou aproveitar essa oportunidade pra ficar mais forte e crescer como pessoa. Outra pessoa pode desistir da vida, sabe. E outra pessoa pode desistir da vida e querer levar o máximo de pessoas pro caixão junto com ela. Que é o que eu acho que acontece nesses casos. Esses jovens, claramente são jovens que tinham problemas com família, porque a gente já viu a mãe desse jovem. A mãe desse jovem não tava nem aí pelo fato de que ele se matou e matou crianças. Então, já dá pra ver que o núcleo familiar dele tava todo quebrado, tava todo fudido. Na escola, ele provavelmente podia sofrer um bullying, ele provavelmente podia ser uma criança problemática. Ele foi lá e matou o tio antes de ir matar várias pessoas no colégio. Então, claramente, tem ligação, sabe, da família, do tio. Cara, ninguém sabe se esse tio tava abusando da criança ou não, sabe. Se ele apanhava em casa, se ele sofreu abuso de alguma maneira. Se ele era violentado, sabe. Se alguém na casa dele consumia drogas. A grande realidade é que a gente vive num mundo cheio de merda, cara. Sabe, tá todo mundo enfrentando seus próprios demônios. E a gente só vê coisa positiva na rede social. Todo mundo adora postar o passeiozinho no restaurante. Todo mundo adora postar o carro novo. Mas ninguém posta um momento que a gente tá triste, chorando. E que ninguém tá lá pra abraçar a gente. E aí, são nesses momentos em que a gente separa as pessoas que são fortes das pessoas que são fracas. E normalmente as pessoas que são fracas, as pessoas que não têm família, as pessoas que cresceram em um âmbito negativo, são as pessoas que desistem da vida, acabam se matando. E em casos extremos, como a gente viu, utiliza a violência pra tentar se vingar. Ah, eu sofri bullying. Eu vou fazer um atentado na escola e vou matar todas as pessoas que me fizeram sofrer na minha vida. Ah, o meu tio me violentava. Eu vou matar ele e depois me matar, porque a minha vida não faz mais sentido. Então, infelizmente, é esse tipo de coisa que rola. Porque esse é o mundo que a gente vive. E, sério, o ser humano é muito complexo pra você culpar ele por um jogo, sabe? Um joguinho virtual. Então, pra mim, é totalmente sem nexo. E é um absurdo falar que um atentado desses pode ser culpa de videogames violentos. Sendo que, sabe, como a gente tava falando esses dias, né, White? Até estudos comprovam isso, né, cara? Que não tem nada a ver. Sim, estudos ainda foi de Oxford, né? Os caras trabalham com pesquisa comportamental e já fizeram estudos dizendo que não tem nada a ver com videogames, sabe? Tipo, tem uma atmosfera, né, Lionel? Como você falou e citou muito bem várias coisas. É uma atmosfera toda que a pessoa vive. Aquela bolha que ela vive, né? Família, né, escola, comportamento dela. Tipo, se a mãe dele tem um comportamento com ele também, pode ter afetado o psicológico dele. Então, mano, isso aqui é totalmente... É um negócio abstrato, tá ligado? A gente não tava na cabeça do moleque pra saber, entendeu? A gente não sabe, velho. A gente não sabe por que ele fez isso. A gente não sabe nem as motivações dele ainda. E nunca vai saber, né? Provavelmente. A gente nunca vai estar na cabeça dele. Então, não culpem os videogames, sabe? Se você não gosta de videogame e não entende, vai tentar entender como funcionam as coisas, sabe? Eu acho que é basicamente isso, velho, que a gente tinha pra falar pra vocês. Vivemos em um país com uma das maiores taxas de violência do mundo. Vivemos em um país em que milhões de pais estão desempregados. Em um país em que milhões de mães estão passando fome. Em um país em que milhares de crianças sofrem com homofobia, racismo, preconceito. E, é claro, um dos países com um dos maiores escândalos de corrupção da história. Mas, no fim, é claro que a culpa dessa tragédia, desse atentado, só podia ser de videogame. Não é mesmo? A gente tem a nossa opinião. A gente tem a opinião de pesquisadores da Universidade de Oxford. Se você não confia na gente, tenta então ver o estudo de Oxford que comprova que não tem relação entre agressividade de jovens e videogames violentos. E a gente tem o fato de que esses jovens provavelmente cresceram em uma família que não dava amor, que não dava carinho. E provavelmente sofriam algum tipo de maldade no colégio. Então, qual foi a válvula de escape deles? Infelizmente foi o que aconteceu. Mas a realidade é que isso não aconteceu por causa de um joguinho que ele jogou no PS2 de tiro. Não. Isso foi uma coisa muito maior. E que a realidade é que eles só querem um bode expiatório. Eles só querem tacar a culpa em alguém. Porque ninguém quer assumir a culpa. Ninguém nunca tem a coragem de assumir a culpa. Ninguém. Nem a família, nem os amigos, nem aqueles que deveriam ter sido amigos. Então é muito mais fácil você tacar isso pra cima de um videogame, não é? Só queria que as pessoas colocassem um pouco a mão na consciência, sabe? Pra essas coisas não ocorrerem de novo. O que a gente pode fazer, em cima disso tudo, dessa notícia de merda que a gente tem, é tentar aprender. É tentar aprender que, novamente, não tem nada a ver videogame violento com deixar uma criança violenta. Seja por vida, seja por estudo, seja por whatever. Não tem nada a ver. Cientificamente não faz lógica você ligar uma coisa a outra. Então a gente pode aprender com isso, lembrando e colocando na nossa cabeça que isso não existe. E tentando aprender a ser uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que o que a gente consegue aprender com esse acontecimento terrível é que a gente tinha que valorizar muito mais a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que se ele tivesse... Se esses jovens tivessem tido uma família com amor e carinho, amigos de verdade na escola que, sabe? Que se preocupassem com eles, eu tenho certeza que o amor poderia ter salvo a vida deles de todas as crianças e pessoas que morreram desnecessariamente nessa tragédia. Então eu acho que o que está faltando é amor. Menos apontação de dedo, mais amor, mais preocupação com as pessoas para que essas coisas não ocorram novamente. Porque, no fim, eu tenho certeza que a única culpa verdadeira dessa tragédia foi do amor. Ou, no caso, da falta dele. Eu tenho certeza que o que está faltando é amor.